A nossa equipe de reportagens veio a Autarquia Municipal de Trânsito pegar aqui e colher o plantão do último final de semana e consequentemente as abordagens, as apreensões que esse departamento realizou durante todas as semanas. Bom dia. Bom dia. Bom dia aos ouvintes, telespectador da TV Guarani. Bom dia, Alex. No final de semana nós tivemos aqui várias blitzes na sexta-feira. Tivemos também sábado e domingo. Tivemos algumas apreensões de alguns veículos que se encontravam irregular circulando nas nossas vias. E essas irregularidades eram alguns veículos sem habilitação e outros veículos que estavam transitando com seu veículo irregular no sentido de licenciamento. Licenciamento retardado, atrasado, foram recolhidos ao departamento e posteriormente está sendo liberado aos proprietários mediante a regularização desse veículo. E tivemos um atropelamento ontem em torno das 14 horas na rua Expedicionários, onde o veículo não foi identificado, onde atropelou um casal, uma senhora grávida, uma criança, mas que, graças a Deus, não teve nenhum sinistro levando a óbito, né? E foram socorridos. E também hoje pela manhã tivemos um acidente, onde envolveu esse veículo que vocês filmaram, esse F1000 de Horizonte, com uma motocicleta, que o rapaz veio a ter fraturas expostas. Foi socorrido pela UTI Móvel de Pacajus, esteve presente no local, parabenizar aí a diretora do hospital, a doutora Vera, a secretária de Saúde, pela aquisição desse veículo, ao prefeito de Pacajus, que deu esse suporte até a chegada do SAMU, porque é uma equipe já especializada para acidente de trânsito, acidente envolvendo vítimas com fraturas graves. E nós estivemos lá no local, o veículo está aqui, o veículo que teve abarroamento, a F1000, e o cidadão está regularizando toda a situação do seu veículo, para que, posteriormente, seja entregue a ele, para que ele possa estar levando o seu veículo. Foi identificado os condutores, habilitado, tudo o que, sem nenhum problema. E, no demais, sobre o assunto polêmico, Chiquinho, que todas as pessoas estão questionando, se perguntando, quando é que acontece, quando não acontece, quando vai começar, quando não vai começar, sobre a tão polêmica ciclomotor, conhecida de todos, popularmente, cinquentinha. A cinquentinha, ela, a partir de amanhã, hoje, é o último dia de prazo que foi dado, para que as pessoas se regularizassem, no sentido de tirar a sua ACC. O que é uma ACC? A ACC é a autorização para conduzir ciclomotor, ou, então, a habilitação, na sua categoria A, que você também pode conduzir motocicleta, de qualquer cilindrada. Você, tendo uma dessas habilitações, você pode conduzir ciclomotor. Então, a partir de amanhã, esses veículos terão que estar sendo conduzidos por pessoas regulamentadas, habilitadas, para tal condução. E as pessoas que ainda não se adequaram, não estão adequadas à nova regra de trânsito, à nova regra da ciclomotor, procurem aí as autoescolas que nós temos no município, para que você possa se regularizar, possa regularizar a sua situação e você possa estar circulando na cidade, sem nenhum problema, né, para você e nem para o departamento. A partir de amanhã, nós estaremos já fazendo essa abordagem, essa fiscalização. E, como nós salientamos anteriormente, menores conduzidos ciclomotores serão abordados e o veículo será retido até a apresentação de uma pessoa habilitada, juntamente com o proprietário do veículo, trazendo a sua nota fiscal. E a questão do emplacamento, licenciamento das ciclomotores, a Lei nº 13.154 do Código de Trânsito Brasileiro, de 2015, que é dia 30 de julho de 2015, ela foi estendida, o licenciamento, para ser realizado até dia 29 de julho de 2017, foi dado um prazo de dois anos, desde que então os veículos que já estejam em circulação e que não sejam apreendidos. Posteriormente, veículos esses sendo apreendidos, nós iremos orientar o proprietário, procurar o Detran, para a regulamentação e licenciamento desses veículos. Nós estamos aguardando aí a postura do Detran-Ceará, onde ele possa se pronunciar nas demais normativas, para que nós venhamos estar ficando adequado e aplicando o que determina toda a normativa de circulação de trânsito do nosso Estado, do Estado do Ceará. Então, eu quero agradecer aqui a você, Alex Montenegro, a você, Schickim, que tem sempre buscado informar ao povo de Pacajus e aonde chega esse canal, aonde chega o sinal dessa emissora, que hoje também está sendo passado, também na TV da gente. Então, o nosso bom dia, o nosso obrigado, e dizer a todos, seja você a mudança do trânsito, seja você, ande com responsabilidade, bebida e direção não combina, álcool e direção não combina. Se você vai beber, chame um táxi, se você for dirigir, não beba, se você for conduzir um ciclomotor, uma motocicleta, use capacete, use calçados adequados para proteger os seus pés, e procure andar com atenção para que não venha ocorrer acidentes como aconteceu hoje pela manhã. Obrigado ao José Wilson, diretor aqui do Departamento de Trânsito do município de Pacajus, com imagens de Lucê Costa e Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.